Olá, eu sou o cineasta Herbert de Boa Torre, no Minuto Cineasta, estou aqui de lado da estátua linda aqui de Graciliano Ramos, que eu sou da terra dele, me baseei muito, grande produtor de cultura, o maior romancista do Brasil e também da terra de Luiz Barros Torre, que foi cineasta aqui no estado de Alagoas, nas décadas de 60, 70, aqui que foi meu tio. Então, a gente faz cultura desde 1998, é muito tempo, dizendo cultura, sempre fazendo. Então, siga a gente pelo Facebook, no perfil Herbert Lisboa Torres, ou então no Instagram, Herbert Underline Lisboa Underline Torres. Siga aí, com um grande romancista brasileiro. Tchau, tchau.